Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez Tô dando aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft atividade E mano, aconteceu uma coisa muito louca, acho que você já tá me vendo aí pelo título Que, mano, sério, eu tô de cara ainda com a minha sorte, mano Eu acabei de conseguir essa coisa já, eu peguei e falei, não, vou ter que gravar isso, eu vou ter que gravar isso Porque pra quem não sabe, gente, eu sempre, tipo, quando eu entro aqui no servidor Que eu vejo algum Pac-Man ou algum Boss ou alguma coisa assim Eu já começo a gravar porque se eu dropar algum item ou acontecer alguma coisa Vai pro vídeo, tá ligado? Eu sempre faço isso, essas paradas assim Então, galera, hoje eu matei um Pac-Man e eu tive a sorte de vir um item aí do Avareja Mas antes de tudo, já queria pedir pra você deixar o like aí que é muito importante Se você for novo aqui no meu canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho que é muito importante Chama seus amigos aí pra vir pro canal também porque a gente tá chegando a 250 mil inscritos Então, divulga o canal, chama seus amigos e é nóis, beleza? Oh, beleza, 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 beleza Ó, eu sou vampiro, eu não sou vampiro, eu sou vampiro, eu não sou vampiro, beleza? E, gente, comenta também hashtag atividade se vocês estão gostando da série aí Que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário E, mano, tamo aqui o Dráculazão de Big Benz Só que o Dráculazão agora tá com uma coisa nova, assim Mas já já eu mostro pra vocês, sim, já já eu mostro pra vocês Por que, galera? Já já vocês vão ver que item é esse, hein? É, eu vou mostrar pra vocês Por que, galera? Por que eu não vou mostrar agora? Porque eu vou começar a fazer o minha sala aqui embaixo, galera, assim A sala que eu tenho comentado pra fazer com vocês E, novamente, vocês curtiram... É, eu não ia mostrar o item da base Vocês já acabaram de ver a jamanta pra abrir o inventário, né? E, jamanta quadrada, assim, galera A gente conseguiu o... É, se bem que, né? É, a gente conseguiu o peitoral do Avaritia E, olha aí, ó O momento que eu consegui Mano, é o bagulho da Avaritia, velho, louco Tá Deixa eu ver o que tem mais aqui Qual a chance, mano? Vem o peitoral Também, né? Quando eu der de Pekmig, eu já matei nessa série aqui Tá, tem uns... Tá, tem goma de mascar aqui Me... A sorte tá do meu lado hoje, hein? Cê é louco Boa, galera Vocês viram aí? O momento que eu matei o Pekmigzão lá, mano Os item voou pra todo canto E veio o peitoral, mano Vamos colocar isso aqui, mano Na moral Vamos colocar... Caraca, mas não adianta, né? Adianta sim, mano Pera aí Mas eu tô voando com o anel Eu tô voando com a armadura Eu não preciso mais do anel, gente Pra voar Caraca, o peitoral da Avaritia Que faz eu voar, galera Putz Guarda o anel, mano Tchau, tchau, tchau Obrigado por... Por esse tempo aí Só que tem um problema Avaritia não deixa a gente com o poder de vampiro, galera Me ferrou, hein? E agora, galera? Agora é aquele momento de eu escolher Se eu realmente quero ser vampiro Ou se eu quero ficar com o entendo Avaritia Mas dane-se Vamos ficar com o peitoral do Avaritia Que a gente encontrou aqui Que já é nóis, né, galera? E vamos que vamos Eu vou pegar esses quadros aqui, mano Olha isso, galera Foi muita cagada, mano Olha isso Como é bonitão, mano Vou pegar aqui, sim, galera Eu vou fazer minha passagem secreta Aqui no meu Meu, né Meu local aqui Meu castelo Que vai ser mais ou menos minha Deixa eu fechar a minha porta Pra não vir bicho Boa Pra não ficar bicho Voltando aqui Em casa, né? Que eu não quero bicho aqui Me incomodando Ih, mano Eu tô de cara ainda, galera Eu consegui o peitoral da Avaritia, mano O peitoral da Avaritia Que dropa, mano Na moral O peitoral deve ser texto Pra fazer, né? Olha isso Ainda bem Ainda bem que o peito mesmo Meu Deus do céu Tá Aquele momento Eu tinha falado em um vídeo, mano Que todo mundo Tinha conseguido um item Pelo menos a Avaritia E eu não Não, mas, né Agora Minha vez chegou, mano Minha vez chegou No pack me, no caso Mas, beleza Tá Eu preciso também Encontrar, galera Cadê minha pá, mano? Cadê aquela pá Que eu tinha aqui Do ultimate, mano? Eu tenho feito Uma pá de ultimate, mano Eu lembro, velho Eu tô conseguindo Avaritia aqui Que é pra quando a gente For começar Nossa jornada da Avaritia Tá tudo top A sombra Aqui tá minha pá Beleza Show Caiu ali no chão Depois eu pego Uma espadada Que eu não uso também Porque agora Eu tô muito a pé Eu tô muito a pé Galera Nossa, aqui dá pra fazer Um porãozão bonito, hein? Parando pra pensar agora Se liga, galera Vou fazer Vamos fazer aqui, ó Vem aqui Eu vou fazer escada de quartos Aqui, ó Beleza Quatro Dá pra gente multiplicar Beleza Show, ó Vamo aqui E, mano Eu tô muito de cara ainda, galera Com isso aqui Vai Não dá pra Ah, dá sim Eu já ia falar Que não dá pra multiplicar Um bagulho de quatro Mas dá sim Ah, beleza Tá, vamo lá Ó, dá pra me fazer Se liga Meu porão, galera Que eu quero fazer Não vai ser um porão Vai ser uma passagem Ah, uma parada nova Aí que eu vou fazer Aqui na série Que vai ser o lugar Minhas armaduras Minhas paradas Que eu quero fazer Vai ser por aqui pra baixo, né? Então, olha só Vai ser Vai ser um esquemazinho assim Mais ou menos Deixa eu... Eu tenho uma pá aqui Que eu dou um clique E ela quebra as coisas, né? Mas aí eu não tô usando Mas beleza Deixa eu quebrar isso aqui Boa Ahn... Coloca aqui Aqui Beleza Show, galera Olha só E agora a gente coloca Isso daqui Aqui Aqui não, né? Aqui, ó Aqui, beleza E aí, galera Vou aproveitar que isso aqui Já tá aberto E tal E eu vou transformar Tem um bagulho de gelo, mano Vou transformar isso aqui Na nossa sala Eu preciso só de uma De quebrar isso aqui também, né? Porque, mano A engenharia aqui não tá bonita Não tá uma engenharia legal aqui Não Se bem que aqui pode ficar Porque vai ser meio que um bagulho subito Ó, ó Aí sim, mano Agora o bagulho tá bonito Tá um bagulho bonito Deixa eu colocar aqui, ó Quebra aqui Quebra aqui Aqui também eu vou quebrar Ah, não Putz, isso aqui não dá, mano Ah, eu faço um desfaz Sabe por quê? Porque eu vou querer esse bloco aqui, ó Se liga O que que eu vou fazer? Vamos aqui, ó Vamos aqui Acho que é na casa do Orion Que tem Que eu tava dando uma olhada Aqui na casa do pessoal E tal Como tava a decoração E eu vi que tem Tipo uns blocos que pisca E tal Que eu achei da hora Que é meio futurístico E eu acho que o Orion tem Aí eu vou multiplicar, mano O Orion decorou a casa dele, ó Cheio de piano ó cara o cara não fez um piano não é mano TV que é isso aí olha o zão que é isso aí moleque cê é louco tá eu tô dando a entrada aqui na casa do óleo mano cara a casa do óleo ficou top cara tem um guarda-roupa aqui eu moro de venda né mano cê é louco tá onde é que tem os baú dele não cadê o óleo tem baú não óleo cadê os baú é sério cadê os baú dele mano não tem item não galera e agora não tem baú né essas paradas aqui tá aqui oi cego hein tá deixa eu ver se ele tem um bloco que eu tava falando galera que aí eu ia multiplicar que é um bloco que fica brilhando eu acho que ficaria muito bem da hora lá na nossa aqui galera e dá para multiplicar ele dá vou pegar um aqui só preciso de um mesmo que aí eu multiplico galera aí eu vou lá na minha máquina e multiplico e vai ficar top mano que eu quero fazer juro vai ficar muito da hora galera vai ficar muito é agora que meu cachorro Nossa que bonito isso olha você é louco você tá doido que eu não tô bonita você esquece o fogão que fica muito bonito juro mas é agora que meu castelo vai vai sair dos papéis olha que vai para realmente ficar futurístico como vocês me pediram que eu vou deixar plano ali e que que eu vou fazer galera eu vou vir aqui com esse bloco e vou multiplicar esse bloco aqui ó coloca aqui ele é baratinho de multiplicar se pá é dá para multiplicar muito de boa olha isso tô com o pé que já de bloco que fica piscando mano bagulho é bagulho DJ mano agora aqui tá ligado ó eu vou colocar aqui galera ó uma parada assim show não era aqui não é não era aqui não é aqui dá para quebrar assim dá para quebrar assim não era que era aqui mano é aqui galera é aqui mano é aqui aqui foca na missão mano foca na missão nesse show aqui ó galera vamos colocar aqui boa e aqui a gente pega esse bloco e aí a gente vai colocar aqui ó você botar isso aqui no quarto também beleza e aqui já tá né boa já tá já tá já tá de um quarto sim galera beleza né show e olha só galera não é eu queria que nem fosse mais para cá eu acho que é mais da hora deixa eu ver o que eu posso fazer galera eu desce aqui beleza deixa eu ver aqui peraí se eu colocar isso aqui ah não dane-se mano dane-se não vou colocar aqui não vai ser aqui mano aqui vai ser o fluxo mano aqui ó aqui é a entrada do nosso nosso paranauê somos muito toperson e vai ser aqui galera que vai ficar minhas armaduras minhas parada e tal o que que eu vou fazer eu vou quebrar isso aqui né ó vou quebrar um dois três quatro quatro para lá vai ser quatro por quatro galera quatro por quatro é não contar com essa terra aqui para secou né com essa água aqui mas beleza vamos lá ó aqui show e aí agora a gente vai poder fazer fazer isso aqui eu venho aqui boa show galera e aí a gente vai colocando aqui ó vou tapar isso aqui tudo porque senão vai spawnar mob ali quarto a gente pode ter infinito né vocês sabem que a gente consegue multiplicar então não vai ser problema né problema se eu só não colocar uma terra aqui no lugar mas beleza foi quatro um dois três quatro show e aqui a gente vem para cá também um dois três quatro mais um cinco para completar aqui nossa parede galera olha só show 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 e não tem mais quatro aqui mas vai ser basicamente isso eu vou crescer isso aqui e vai se tornar nossa sala de baús e tal vou começar a colocar uns baú uma para umas paradas assim eu acho que vai ficar da hora por aqui tá ligado né acho que vai ficar top comenta aí que vocês acham que vai ser tudo aqui e outra coisa eu comentei aí de relação ao meu zoológico para mim fazer um zoológico aqui e vocês curtiram a ideia então a gente pode usar essa área aqui para trás também da nossa casa que não tem ninguém morando por aqui e aí dá para fazer nossos zoológicos não e tal eu acho que vai ficar muito top mesmo essa parada aqui mas gente eu vou finalizar esse vídeo por aqui é um vídeo tanto quanto top mano porque mano eu consegui o peitoral do 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 avaritia mano que isso é o pé demais deixa eu só tirar minha armadura olha isso eu tô praticamente com com full armadura mano eu tô com a retineração isso é da maçã isso é da maçã mas aí agora a gente só precisa finalizar nossa armadura e fazer as espadas espadas da avaritia então depois a gente vai começar nossa jornada da avaritia em breve fechou gente então galera não esquece de deixar o like se se inscrever no canal se você não for inscrito ativar o sininho e aí galera muito obrigado a todos vocês até aqui lembrando que eu faço live todos assistindo a steencraft link na descrição dentro das minhas redes sociais vai lá seguir agora fechou é nóis galera valeu valeu fui vui E aí